Oi, bebês! Oi, amor! Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de aparelho reprodutor. O aparelho reprodutor feminino é o local onde vai ocorrer a fecundação. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar a parte de embriologia. Mas, antes da gente começar a falar, vocês notaram que eu estou com alguma coisa diferente no meu cabelo? Mudou, não foi um pouquinho... a menina errou no tom da tinta e eu fiquei muito parecida com Marina Rui Barbosa. Olha a imagem dela aqui e olha a minha. Olha as duas juntas. Ah, gente! Não. Eu fiquei feia. Não gostei. Não gostei. Ela errou, eu vou mudar essa tinta, mas hoje vocês vão ter que me ver ruim. Vai fazer o quê? Então, amores, antes da gente começar essa videoaula, pega papel, pega caneta e lembre. Como eu sempre falo para vocês, a memória, o quê? Auditiva e visual, ela é super importante. Mas vocês escreverem, amor, repetirem no papel o que eu estou falando, vai ser super importante para você memorizar o conteúdo. Ainda mais esse assunto, que é um assunto que tem tantos detalhes e que você precisa realmente estar buscando essas informações na sua memória. Certo, amores? Então, vamos lá. A fecundação, amores, ela ocorre na trompa de falope. O que é que acontece? Você tem uma célula que tem a ploidia N, que vai encontrar com outra, que é o espermatozoide, que também é N. O que é que você vai formar? Você vai formar o ovo ou o zigoto, através de um processo chamado de cariogamia, onde o pronúcleo masculino se encontra com o feminino. Após esse momento do encontro desses dois pronúcleos, você vai ter uma célula diploide, representada por 44 autossomos e um par de heterossomos. Então, amores, a partir desse momento, essa célula, ela passa a se chamar totipotente ou indiferenciada, que nada mais é do que o ovo, zigoto ou embrião. Então, nesse momento, você tem um indivíduo com todo o seu material genético. E o que vai acontecer a partir de agora? A segmentação ou clivagem. Nessa segmentação ou clivagem, você vai ter sucessivas mitoses. E todas as células, amores, todas, não esquece disso, vão ter o mesmo material genético. Cada uma dessas células que começa a se dividir, olha a imagem aqui do início da segmentação, elas vão receber, cada célula dessa recebe o nome de blastômeros. O que é que a gente vai trabalhar inicialmente? Antes da gente trabalhar dentro da segmentação ou clivagem da espécie humana, eu vou falar um pouquinho para vocês dos tipos de segmentação. Então, a gente tem dois tipos de segmentação que vão estar relacionadas ao quê? A presença do vitelo ou deutoplasma, que nada mais é, amores, do que o nutriente, do que a comidinha do embrião. E para ficar mais fácil ainda de vocês entenderem, imaginem no ovo da galinha, a gema e a clara. Isso é o vitelo. O que é que aconteceu com o nosso ovo? Lembrem-se que três degeneram, eram quatro. Três degeneraram, que são os glóbulos ou corpúsculos polares, e apenas um ficou. Por que ficou um? Porque ele precisa dos nutrientes do outro, até esperar o momento em que a nossa placenta, ela se forme. Ela com aproximadamente, amores, oito semanas, de seis a oito semanas, ela começa a se formar no bebê, lá no endométrio. Aí surgem as vilosidades coriônicas, e aí depois vem a placenta para nutrir esse bebê. Então, os ovos, eles são divididos de acordo com a presença ou muito ou pouco vitelo que vai existir nesse embrião. Então, elas são divididas em dois tipos. A holoblástica, ou total, e a meroblástica, ou parcial. A gente vai começar falando da nossa segmentação. O ovo do mamífero, ele é chamado de metalesto. Mas você encontra também com o nome de isolesto ou oligolesto. Esse ovo, amores, ele tem pouquíssimo vitelo. Como ele tem pouquíssimo vitelo, a nossa segmentação, ela é chamada de holoblástica, ou total, igual. Olha a imagem aqui. Todos os blastômeros são do mesmo tamanho, até chegar na fase de mórula. Certo? Então, nós, os anfioxos, temos esse mesmo tipo de segmentação. Poríferos. Agora, vamos ver a outra segmentação holoblástica, que é chamada de holoblástica, ou total, desigual. Observe a imagem. A gente tem um pouquinho de vitelo na parte superior do ovo. Então, ele se divide mais em partes menores. Esses blastômeros menores, eles são chamados de micrômeros. E os de baixo, de macrômeros. Isso é devido a essa distribuição do vitelo. Certo, amores? Esse ovo é o ovo de peixes, de alguns peixes e dos anfíbios. A outra segmentação agora, a meloblástica, ou parcial, discoidal. Olha a imagem aqui. O ovo das aves, dos répteis, dos animais que são ovíparos. O que é que acontece, amores? Quando você pega um ovo e frita, é fácil de você identificar isso. Observe que em cima da gema tem uma melequinha. Melequinha, ai, que nojo. Aquela coisinha branquinha que as boleiras, quando fazem aqueles bolos maravilhosos para vender, elas tiram aquela partezinha de cima para que o bolo não fique com cheiro de ovo. Amores, aquilo é o óvulo. É, é. É o óvulo da galinha. Se tiver um galinho lá no galinheiro, Tritititê, trititê, patela nas galinhas e o galo for lá e pegar a galinha, vai haver a fecundação. Então, esse óvulo vai ser fecundado. E ali em cima, amores, vai desenvolver o embrião. Uma região chamada de cicatrícula. Amores, essa segmentação, ela é chamada de discoidal. E a última, que está aqui na imagem, observem, é a segmentação meroblástica ou parcial superficial, que acontece principalmente no ovo dos artrópodos. Bebês, vejam a imagem e percebam que a segmentação, ela acontece primeiro no centro do ovo e o vitelo fica do lado de fora, externamente. Depois acontece o inverso. O vitelo vai para o centro e o embrião, ele vai se dividir na parte superficial. Ok, amores? Esse ponto é importantíssimo. O que é que vai acontecer agora? A gente vai passar dessa fase de segmentação ou clevagem para uma fase importantíssima. Não esquecendo que a segmentação termina na mórula. Agora a gente vai falar, amor, de uma fase importantíssima, que é a fase de blástula. Que na espécie humana é chamada de blastocisto. Nessa fase, que é a popular célula-tronco, ela é uma fase importantíssima, não somente para o embrião, porque é o momento em que o embrião vai ficar nidado no endométrio, para a partir daí o córion ou as velocidades córionicas surgirem, e o bebê não vai sair mais desse espaço, essa fase também é importante para a medicina. A gente ouve falar tanto hoje nas células-tronco, no tratamento de doenças como Alzheimer, como doença de Chagas, como esclerose múltipla e a distrofia muscular de Duchenne. Essa fase, amores, ela é uma fase em que o embrião começa a se diferenciar. É a fase em que a célula passa a se chamar pluritótipotente ou diferenciada. A partir desse momento, amores, ocorre ativação gênica diferenciada desses blastômeros. E na prática, o que é que significa isso? Que todos os blastômeros que tinham a mesma composição genética, porque sofreram mitose, eles continuam tendo. Só que agora você tem células epiteliais, musculares, conjuntiva e nervosa. Na prática, o que é que significa isso? Observem essa imagem aqui, que você está ativando apenas os genes referentes a esta célula. Ela continua tendo todos os genes que existem em todas as outras, mas os genes da epitelial que serão ativados nela, são delas. A da muscular, serão ativados genes dela. As duas são iguais quanto ao material genético, mas quanto à forma e função, elas não serão mais. Então, o que é que o indivíduo pode fazer a partir daí? Ele pode criar, estimular a produção de um tecido, isso in vitro, e regenerar partes do corpo do indivíduo que foram comprometidas. Ok, bebês? Agora observe a imagem da blástula de novo. Essa parte externa é chamada de trofoblasto ou blastoderme. A parte central, que é onde está este líquido que é visualizado, é chamada de blastocele. E as células que revestem a parte interna, embrioblasto. Que é daí a música que se fazem as células-tronco. Ok? Então, na espécie humana, blastocisto. Agora nós vamos passar para outra fase, também muito importante. Observem de novo a imagem. Essa fase chama-se gástrola. E esse processo é chamado de gastrulação. O bebê deve estar aí aproximadamente com 10 a 12 dias de vida. E aí vão acontecer vários eventos importantes. Primeiro deles, o embrião, pela primeira vez, amores, aumenta de volume. Depois que ele aumenta de volume, acontece também o aparecimento de uma estrutura no interior. Fico observando a imagem. Chamada de arquêntero ou intestino primitivo. Esse arquêntero ou intestino primitivo, ele vai ter uma abertura. Essa abertura, que é chamada de blastóporo, nos animais que esse blastóporo vai dar origem à boca, eles são chamados de proterostômios. E os animais que o blastóporo vai dar origem ao ânus, eles são chamados de deuterostômios. Bom, proterostômios vai desde os selenterados até os artrópodos. E os deuterostômios, dos equinodermos aos mamíferos. Aliás, amor, é bom lembrar que o fato dos equinodermos serem deuterostômios ou deuterostomatos, os aproximam evolutivamente dos cordatos. Ok, bebês? Outra coisa importante que vai ocorrer também nessa fase, o aparecimento dos folhetos embrionários. Esses folhetos, eles vão dar origem, posteriormente, aos tecidos, aos órgãos e aos sistemas. São três folhetos embrionários. Ectoderma, endoderma e mesoderma. São, amores, que tem alguns animais que só tem dois folhetos. Ou melhor, um grupo de animais. Os selenterados, eles são chamados por isso de diblásticos. Todos os outros, ou seja, dos platelmintos aos mamíferos, triblásticos. Possuem ectoderma, endoderma e mesoderma. Ok, bebês? Ok, amores? Então, essa é a fase de gastrula ou a gastrulação. Vejam de novo a imagem. Agora, vamos passar para outra fase. Essa fase é importantíssima. Olha a imagem dela. Ela é chamada de neula e é a fase da organogênese. Nessa fase, amores, vão aparecer, observe a imagem, o tubo neural, a notocorda e vai aparecer em um outro local, o arquêntero. E, mais do que essas três estruturas, surge o celoma. O celoma surge próximo à mesoderma, como é visível na imagem. O celoma, amores, ele é uma espécie de esqueleto hidrostático e ele vai criar um espaço entre os órgãos. E os primeiros animais a terem essa divisão, essa separação dos órgãos, são os anelídeos. Os anelídeos, dos selenterados e platelmentos, são acelomados, os nematodos, pseudocelomados. Agora, dos anelídeos até os mamíferos, esse celoma, ele já está presente. Conclusão, todo animal triblástico, ou melhor, todo animal celomado é triblástico, mas nem todo triblástico é celomado. Ok, bebês? Ok, amores? O tubo neural, ele na realidade vai evoluir e vai dar origem ao nosso encéfalo e a nossa medula, ou seja, ao nosso sistema nervoso dorsal. E, no caso da notocorda, ela será a base da coluna vertebral nos animais vertebrados. E o arquêntaro, nós já tínhamos visto na gástrola, é o intestino primitivo. Amores, essa imagem aqui, eu estou colocando todas as regiões que vão surgir no nosso corpo a partir do ectoderma, do endoderma e do mesoderma. É legal você memorizar cada um desses tecidos, órgãos e sistemas que surgem a partir da organogênese, a partir dos folhetos embrionários que são muito visíveis nessa fase, como você novamente pode ver na imagem. Ok, bebês? Ok, amores? Então, amores, a gente conclui essa parte de embriologia. Nossa próxima aula, ela vai falar a respeito dos anexos embrionários. Ok? Então, para fechar esse conteúdo, amores, a gente vai agora para as dicas da dente. Não esquece, embrião, ovos e gôto é uma célula totipotente ou indiferenciada. Certo? Outra. Blastocisto começa o processo de diferenciação. A célula é chamada de pluritotipotente ou diferenciada. Aí vão começar a surgir ativação gênica diferente e vão surgir, consequentemente, células que vão evoluir para tecidos. Não esquece disso, que é super importante. Outra coisa importante. Na espécie humana não existe polispermia. É monoespermia. É um óvulo e um espermatozoite. Os gênios, amores, eles são consequência, já tinha falado isso anteriormente, de uma fecundação apenas. Só que você pode ter, no mesmo ciclo de um mês, duas trompas ovulando. Você vai ter dois bebês que serão bivitalinos. E você pode ter uma única fecundação, onde esse embrião, ele pode se dividir várias vezes e dá origem aos gênios univitalinos ou monozigóticos. Não esquece disso. E não esquece também, amores, dos aspectos importantes que vão acontecer quando acontecer a anidação, que ocorre na fase de blastocisto. Ok, bebês? Ok, amores? A gente encerra essa parte de segmentação ou privagem, de gastrulação e de organogênese. Para depois nós partirmos para a parte dos anexos embrionários. Ok, bebês? Ok, amores? Vou ficando por aqui, deixando o meu amor e o meu carinho. Saudades de vocês. Com esse meu cabelo ruivo, fazendo cara de rica. Adoro. Tchau, bebês. Tchau, amores. Daqui a pouco a gente volta para uma nova videoaula. Tchau. 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 Tchau.